Família, como vocês estão? Eu espero que muito, muito, muito bem. Hoje nós estamos aqui, novamente, no meu escritório, no meu quarto. Aqui não é uma pessoa morta, tá? Aqui são roupas, na verdade. E hoje eu vou falar sobre uma coisa bem importante, que é o sistema de saúde dentro da aeronáutica. E eu vou passar algumas informações sobre o meu ombro, ok? Vamos lá. Eu tinha alguns dias, se for a verdade, uns 15 dias atrás, o meu ombro ficou ruim. Tipo, eu não tinha força para fazer essa movimentação. Ele estava muito forte na academia, estava treinando super bem. E do nada, ele parou, tá ligado? Eu não conseguia levantar um peso de 6 quilos, assim, em elevação lateral. Sendo que eu pegava muito mais do supino e etc. Beleza! Aí eu falei, pô, vou começar a dar uma olhada no que era. O que eu comecei a fazer? Cheguei na aeronáutica, fui até a baseira de Santos. Cheguei no major. Major, com licença, sou o major Romanov, que nem sou para falar. Posso falar com o senhor? Meu um não estava doendo, preciso fazer exame. Beleza! Ele fez um documento, que se chama Gabi. Essa Gabi, eu fui até o hospital das análises clínicas e fiz o procedimento. Beleza? Depois desse procedimento, eu fui e apresentei de novo para ele. Ele me informou que eu tive que fazer fisioterapia. Fernando! Agora a parte interna da aeronáutica que vocês mais querem saber. Eu tenho algum custo direto com isso? Não! O que acontece? A gente tem um pequeno desconto do valor do exame. Mas, por exemplo, esse exame era 390 a pau. Saco? E esse valor não foi descontado de mim, porque eu sou temporário, certo? Eu fui, realmente apresentei esse documento, fiz todos os exames e deu tudo certo. E não foi descontado. Ah! Outros exames são descontados? Não! Quando você é temporário, que nem é o meu caso, você não tem desconto nenhum em folha. Tá? Você tem uma taxinha lá que eles cobram, mas é tipo irrisório. É tipo 4 reais, sabe? É minúscula a taxinha, em comparação com o exame realmente que você faz. E aí esse desconto já cobre todos os outros gastos. E aí a aeronáutica paga pra você os exames. Então, eu vou te dar um outro exemplo. Eu fazia tempo que eu não fazia exame de sangue, ia no endocrinologista, fazia todas as DSTs. Eu fiz tudo, tudo, tudo que você pode imaginar e também não teve desconto nenhum pra mim, certo? Por conta de eu trabalhar na aeronáutica. Eles entendem a minha situação, fazem um documento e esse documento eu apresento na hora do exame e ele não é descontado. Certo? Ah, Fernando, eu tô com uma dor... Eu acabei de entrar na aeronáutica, já sou soldado e eu tô com uma dor nas costas, na lombar, muito forte, não sei o que fazer. Porque não tenho grana pra pagar. Vamos lá. Muito provavelmente você tem um hospital dentro da sua base, certo? Se você não tiver um hospital dentro da sua base, você tem um hospital próximo do seu lugar de trabalho ali, certo? Show! Chega na responsável, no seu oficial responsável, no seu chefe direto, fala pra você ir no hospital, ele vai encaminhar você pro hospital mais próximo. Chegando lá, você se queixa dessa dor, vai ter um médico realmente, um oficial médico especializado naquilo. E aí você vai chegar e vai falar, ah, minhas costas tá doendo por causa disso, disso e disso. Ele vai te encaminhar para um especialista, digamos assim. Ou fazer um exame, ou vai te passar um remédio, etc. Caso seja um exame, ele vai falar, ó, vou marcar pra você a autorização pra você pegar o documento. Esse documento se chama GAB, certo? GAB, G-A-B. Esse documento, ele vai pra auditoria, é como se fosse uma confirmação de que você realmente é militar, que você tá na ativa, que você pode fazer esse exame e vai tá coberto com venda aeronáutica e etc. Esse documento estando pronto, o responsável lá do ES vai ligar pra você ou você entra em contato diariamente que o interesse é seu. Então levanta a sua bunda e vai trabalhar. Liga pra ele, confirma se tá tudo certo, se já saiu o documento. Já saiu o documento, você liga, no meu caso, eu liguei no análises clínicas e marquei a minha ultrassonografia de ombro, certo? Marcando a minha ultrassonografia de ombro, eu fui até o hospital novamente, peguei esse documento, junto da assinatura do responsável, que era o major, o major me deu o documento, eu fui até análises clínicas. Chega na análises clínicas, eles pedem seu documento, etc. e fala qual o convênio. Aí você fala convênio de aeronáutica e é super gostoso falar isso. As pessoas já oram pra você com uma outra cara, é da hora. E aí você entrega esse documento, esse documento te dá a comprovação de que você é militar, você está coberto pelo convênio de aeronáutica e você não vai ter que pagar nada, certo? Show! Faz os exames que você tem que fazer, eles vão te entregar o resultado e você faz uma nova apresentação pro teu responsável médico, que no meu caso era o major, certo? E aí ele vai encaminhar você pro resultado final, né? Pode ser um remédio, pode ser uma fisioterapia, pode ser várias outras situações, certo? No meu caso foi a fisioterapia. O que aconteceu? O mesmo processo. Na hora que eu cheguei, presidente Batista. Ela olhou o resultado do exame e falou assim, nossa, é, você está com uma gursite e o que você tem que fazer é a fisioterapia. Pelo menos 10 sessões. Show! Ela fez novamente a Gabi, que é o pedido do documento, foi enviado pra auditoria, tem a auditoria confirmada, ele retorna, eu pego e vou começar. É o que eu vou fazer agora na segunda-feira. Então é um caso real pra vocês que tenham aí, beleza? Pra entenderem melhor como é que funciona o sistema de saúde da aeronáutica. Por exemplo, eu tenho miopia, né? E eu preciso realmente aumentar meu grau, ou diminuir meu grau, porque eu estou sentindo que ele está, eu estou com uma dificuldade pra enxergar, certo? O mesmo processo. Todos os médicos que estão conveniados da aeronáutica, você tem que fazer esse pedido de Gabi. Se você não consegue fazer internamente, eles encaminham você pra um hospital externo, civil, eles têm que fazer esse pedido de Gabi, porque aí o pagamento não é seu, esse pagamento é da aeronáutica, certo? Também existe a possibilidade de você pagar o valor na hora, no seu débito, e pedir estorno desse dinheiro, certo? Por exemplo, aconteceu um acidente, eu fui entubado, não consegui ligar pra ninguém, me encaminharam pro hospital mais próximo e eu precisei fazer uma cirurgia e eles cobraram. Porra, paga e esse valor vai ser estornado pra você futuramente, certo? A mesma ideia em outros exames, oftalmo, dentista e etc. E existe uma terceira opção, que é a mais comum e a mais normal de acontecer, que é você ter um hospital interno, meu, da aeronáutica lá, bonitinho, na minha base, e existe o hospital sede, que no meu caso é o ASP, que é em São Paulo. Eu moro em Santos e tem o hospital sede em São Paulo. E aí quando existe um processo que eles não cobrem nesse hospital menor, eles encaminham a gente pra São Paulo, porque lá é um hospitalzão mesmo, assim, sabe? Tem muita coisa, tem cardiologista, tem oftalmo, tem dentista, tem... Porra, um monte, um monte, um monte de coisa que você pode fazer, certo? E aí eles encaminham você pra esse hospital, porque ele é muito mais completo, entendeu? E você também não tem custo nenhum. Muitas das vezes você pega uma viatura na base, eles encaminham... Levam você até o ambiente, você faz o exame e volta de viatura, certo? Então, você não tem custo nenhum pra fazer os seus processos internos de saúde. É o que aconteceu comigo no final de semana, que eu passei mal. Eu fui de viatura, passei no médico, voltei de viatura e fui pra minha casa sem custo adicional nenhum na minha folha de pagamento, certo? E agora eu vou explicar pra vocês um pouquinho o que aconteceu no meu ombro, tá? É meio chatinho, mas é interessante que você saiba que às vezes pode acontecer com você excesso de treino, uma contusão, uma batida, um movimento repetitivo, sabe? De você ficar carregando muito peso, jogando, etc. Show! Fui na análise clínicas, certo? Sinais de tendionapatia incipiente, calcificante e na supraespinal e bursite. O que é tudo isso? Vamos lá! Existe a bursa. A bursa é como se fosse um pacotinho de ar juntas, certo? No joelho, na bacia, tem aqui no ombro. E aí, o que aconteceu? Eu posso ter dado uma pancada, eu posso ter feito um exercício na academia que atrapalhou, eu posso ter pegado muito peso, etc. Várias situações e esse pacotinho, ele inflamou, certo? E por conta dessa inflamação, eu não tenho força pra levantar peso novamente, certo? E tanto que eu faço é esse movimento machuca meu ombro, ele fica estalando, certo? É bem ruim, beleza. Passei por aqui, ele passou as informações pra mim. Onde e como a gente identificou que tinha essa inflamação, certo? Aqui, ó. Aqui, isso aqui é a bursa, tá vendo? E aqui era pra ter 0.2, não 0.26. Esse 0.06 a mais indicou que tinha uma inflamação, um aumento da minha bursa, certo? E ela tava com algum probleminha. Aqui, ele também mostrou. Isso aqui tudo, gente, não teve custo adicional nenhum pra mim, tá? Isso aqui é muito bom. Aqui, esses pontinhos brancos, talvez não apareça muito bem no vídeo, São pontos de calcificação. E o que é isso? Muito provavelmente, eu fiz alguma coisa, E aí, o meu tendão, ele Destendeu um pedacinho ali, abriu um pedacinho, E aí, ele calcificou novamente ali, certo? Ele se cuidou sozinho, e calcificou, certo? Ele se recuperou de uma forma errada. E aí, esses pontinhos, eles vão ficar pra mim pro resto da vida, certo? E aí, não tem muito que eu possa fazer. O que eu posso fazer diretamente, é cuidar do meu ombro, Fazendo as fisioterapias, e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Beleza? Vambora, tamo junto, tô bem melhor. E eu passei só numa sessão de psicologia, né? Com a minha psicóloga, até tô bem mais animado, bem mais focado, Bem mais pra cima, e é isso que vai acontecer daqui pra frente. Beleza? Se não tem vídeo na quinta, tem vídeo na sexta. Se não tem vídeo na sexta, tem no sábado. Mas serão dois vídeos por semana, e acabou a moleza. Tamo junto, é nóis, e até terça-feira pro próximo vídeo aqui no canal. Fui!